Música Uh, uh, uh Uh, uh, uh Vede como é grande o amor do nosso Deus Ao ponto de sermos chamados filhos seus Antes que eu existisse, sim, foi Ele quem me escolheu Me chamou pelo nome e disse agora Tu és meu Em Cristo Jesus Ele me salvou Me perdoou, me regenerou E agora eu sou filho do Rei Em Cristo Jesus Ele me comprou Império das trevas me transportou Pra o reino do Filho do Seu amor Em Cristo Jesus Em Cristo Jesus Em Cristo Jesus Vede como é grande o amor do nosso Deus Ao ponto de sermos chamados filhos seus Antes que eu existisse, sim, foi Ele quem me escolheu Me chamou pelo nome e disse agora Tu és meu Andava nas trevas, não via luz Provou seu amor, enviou Jesus E agora eu sou filho do Rei Nascido de Deus, vivo por Jesus Não ando pecando, sou filho da luz E agora eu sou herdeiro de Deus Em Cristo Jesus Em Cristo Jesus Em Cristo Jesus Em Cristo Jesus Vede como é grande o amor do nosso Deus Vede como é grande o amor do nosso Deus Vemos chamados filhos Vemos chamados filhos meus Antes que eu existisse, sim, foi Ele quem me escolheu Me chamou pelo nome e disse agora Tu és meu Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Em Cristo Jesus Um, uh, uh, uh Obrigado.